Gente, boa noite. Agora sim, né? Também 10 horas da noite, sexta-feira, né, gente? Ai, ai. Então, obrigado por estarem aqui, né? Hoje eu vou falar sobre empreender por propósito. Faz muito sentido pra mim, né? Pra qual jornada eu vivo hoje. Mas, quem disse que ia fazer o que você gosta? Né? Então, primeira coisa, vou falar do Ciranda. É meu nome? Meu nome sim. Todas as vezes as pessoas me perguntam, né, se é apelido, mas não é. É nome mesmo. E tem a música, que vocês conhecem, tem uma dança. Que hoje a dança também, ela faz muito sentido na minha vida, porque é número ilimitado de participantes. E podem participar sem nenhuma restrição de idade, de gênero, de nada. Então, faz muito sentido com o que eu vou falar hoje pra vocês. Então, eu vou falar de propósito. Mas, primeiro, eu queria saber daqui, propósito, quando eu falo propósito, qual que é a primeira palavra que vem na cabeça de vocês? Alguém? Compromisso? Missão? Destino? Objetivo? Bacalho. E aqui, quem aqui já trabalha por propósito? Legal. E quem tá procurando propósito? Legal. Pra mim, gente, propósito é motivação. Então, é a primeira palavra que eu penso, quando eu penso em propósito, é o que me move, o que faz eu acordar todo dia e fazer o que eu faço. E... Mas não foi fácil encontrar, né? Porque eu falei, gente, se eu encontrar a minha motivação, eu vou achar meu propósito. Vai ser fácil. Primeira coisa que eu pensei. Então, vamos ver o que me motiva. Só que não foi fácil. E aí, gente, quando a gente tá buscando uma coisa, atualmente, o que a gente faz? Primeira coisa que a gente faz? Vamos no Google. Aí, coloquei lá. Propósito. Como acharam o propósito? Não tinha nenhuma resposta pronta. E aí, eu falei, bom, então, vai ser mais difícil do que eu achei que ia ser, né? E aí, eu falei, gente, deve ter algum lugar que eu vou achar isso, vou perguntar pras pessoas e tal. Procurei a plaquinha. Também não. E aí, eu tô falando da minha jornada. Por quê? Porque aí, eu fui fazer, né? As minhas pesquisas, testes, todas as teorias sobre o assunto, mundo VUCA, pirâmide de Maslow, e aí, vou fazer também o Golden Circle, e aí, tal, e aí, achei meu propósito. Só que não. De novo. Bom, gente, o que eu quero dizer com isso? Porque, às vezes, a gente acha que o propósito tá nas coisas que a gente gosta de fazer. Então, eu tenho uma amiga, eu sempre dou esse exemplo, que ela era musicista, ela sempre fez aula de música, e aí, não, ela sempre fez aula de música, e aí, ela falou assim, poxa, é isso que eu quero trabalhar. E aí, ela foi ser musicista. E aí, ela entrou, hoje, ela é professora, né? Em uma faculdade de música. E aí, um depoimento que ela me deu, que eu achei muito bacana, é o quê? Depois que a música deixou de ser um hobby, eu parei de ter aquele amor pela música. Então, aquele caminho de, ah, eu gosto de fazer isso, não era o caminho. Mas, o caminho, às vezes, mais óbvio que as pessoas pensam, mas, para ela, não foi o caminho que funcionou. E aí, por que eu estou aqui? Então, eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Eu estou aqui porque eu decidi sair da minha zona de conforto. Eu não sou da área, né, técnica. Eu sou da área de comunicação. Então, eu sou formada em publicidade e propaganda. Fiz relações públicas. E eu tinha, na minha cabeça, eu sempre quis fazer alguma coisa que tivesse alguma contribuição para o mundo. Então, quando eu entrei na comunicação, já na publicidade, eu não me senti ali, assim, me senti deslocada. Eu falei, poxa, eu não vou ficar aqui criando conceitos e propaganda para fazer as pessoas consumirem. Aquilo, de forma alguma, preenchia o que eu queria fazer na vida. E aí, depois, claro, eu não estou resumindo a publicidade a isso, né? Mas, naquela época, para mim, soou muito isso, assim, do que eu queria fazer, que era mexer com propaganda. E aí, eu fui fazer RP, trabalhar com comunicação corporativa, fiz mestrado em desenvolvimento sustentável na Universidade de Bolonha, trabalhei muitos anos com varejo, com serviços. E aí, eu tive a ideia, eu estava trabalhando com varejo, né, farmacêutico, eu tive a ideia de um marketplace de farmácia. E aí, eu falei, poxa, é, eu quero sair dessa operação, que era uma operação, né, de loja, e quero ir para a loja online, quero sair da operação física. E aí, começa a minha história com o mundo das startups, né, com o mundo da tecnologia, que eu fui buscar conteúdo, capacitação, eu fui parar lá no departamento de ciências da computação, da UFMG, e, de 60 alunos, só tinham 9, que tinham 9 alunas mulheres. E aí, eu comecei a ir nos meetups, em todos os eventos de tecnologia, para, né, para a minha formação mesmo, sobre o assunto. E aí, era 10% de mulheres que tinham no público, e muitos eventos que eu fui não tinham palestrantes mulheres. Participei de um programa de pré-aceleração, né, de startups, de 43 startups, só tinham 5 que tinham CEO mulheres. E aí, aquilo começou a me incomodar. E aí, eu falei, poxa, as mulheres não estão, né, nesse mercado, a quarta revolução, né, industrial, começou a me incomodar. E aí, eu fui pesquisar. Aí, eu descobri que 92% do mercado de ciências da computação é ocupado por homens. Gente, e é muito difícil para a mulher estar nesse mercado, né, as meninas que estão aqui, tem aqui alguma desenvolvedora? É muito difícil. Então, eu fui descobrir que lá em 1985, quando os computadores pessoais foram criados, a publicidade posicionou os computadores como coisas de menino, como coisas para homens. E aí, quem não lembra, em filme também, na vida real, o computador sempre era posicionado, ficava no quarto do irmão, o videogame era para menino, ficava no quarto do irmão. E aí, a mulher foi sendo afastada da tecnologia desde então. Então, veio a curva cair desde 1985. Ih, quando alguém me chama de flor. O que eu estou falando nisso? Esse mercado é muito sexista, né, é muito machista. Então, eu comecei sim a ficar incomodada de estar ali naquele ambiente tão masculino. pesquisando mais, isso aí é um dado de 2016 do Fórum Econômico Mundial que levaria 95 anos para as mulheres equipararem as condições econômicas com os homens. Esse é um dado, por que eu coloquei de 2016? Porque foi quando eu estava pesquisando. Hoje, a gente tem dados que falam que é 200 anos, 150 anos, 180 anos. É um dado flutuante e é um dado preditivo. O mais importante desse dado é a gente pensar o que a gente está fazendo para mudar. E aí eu falei, poxa, e aí? O que eu vou fazer para mudar isso? E aí começa toda a história, a minha história com propósito. Existe, nesse mercado, muitas barreiras invisíveis para as mulheres estarem ali. Aquele incômodo que eu estava sentindo não era só meu. E aí eu fui fazendo pesquisa, conversando com as pessoas, com as mulheres. E esse é um meme meu mesmo, gente. Como que eu posso inovar? Como que eu posso ajudar essa situação a mudar? E aí foi, até essa foto é uma foto que foi tirada num evento que eu estava. Por que eu sempre uso essa foto? Porque também faz sentido para o que eu faço hoje. então eu estava nesse evento e eu estava muito insatisfeita na startup que eu estava e a palestrante estava falando sobre propósito, que ela trabalhava com propósito, trabalhava com brilho no olho e tal. E foi nesse dia, foi o dia, primeiro dia, day one. Eu saí desse evento e criei o meu projeto. Então, por isso que eu falo, é sempre bacana a gente procurar estar disponível a outros tipos de informação, outros tipos de conteúdo. Vocês estão aqui na Campus Party, vocês têm, olha o quanto conteúdo que vocês têm. Então, o que eu proponho sempre é busquem conteúdos diferentes do que você está acostumado a estudar, a ter contato. A inovação, ela é fruto de conhecimento horizontal. Então, é você ligar pontos. Para você ligar pontos, você tem que buscar informações, eu falo, até aleatoriamente. E aí, nesse dia, foi o dia um da Shistec. Bom, quem aqui assistiu aquele discurso do Steve Jobs? Aquele famosaço, mas, gente, quem assistiu? Quem não assistiu, eu vou contar rapidinho o que é, sobre o que ele falou, que ele fez uma aula de caligrafia, quando ele estava na universidade. E aí, quando ele já estava lá planejando lançar os computadores pessoais e tal, ele falou, gente, por que o computador tem que ter só um tipo de letra? Então, se hoje a gente tem fonte, diversas fontes no computador, é porque lá atrás o Steve Jobs fez curso de caligrafia. e aí ele pensou, poxa, a gente pode ter vários tipos de letra no computador. Então, é isso que eu estou falando, procurem conhecimentos aleatórios. Qualquer tipo de conhecimento que vocês buscarem depois pode fazer muito sentido, vocês vão conseguir ligar os pontos e inovar. E aí, falando sobre inovação hoje, eu vou falar sobre empreendedorismo por propósito, então eu vou falar de empreendedorismo que não está preocupado somente com dinheiro. Eu vou falar que entre dinheiro e mudar o mundo, a gente pode escolher os dois. É muito importante hoje, até eu assisti a uma palestra aqui às seis horas da tarde e o palestrante fez uma pergunta bacana. Quem conhece as ODSs da ONU? Então aqui a gente tem mais ou menos umas 40 pessoas, eu acho, só seis pessoas conhecem as ODSs da ONU, que são os objetivos de desenvolvimento sustentável da agenda da ONU que foi lançada em 2015 com objetivos para serem alcançados até 2030. Na verdade, essa agenda tinha oito objetivos até 2015 e agora eles colocaram 17. gente, para quem está procurando propósito e quer realmente mudar o mundo, pesquisem sobre isso. Objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU. Pode ser um norte para vocês que são os problemas que a gente tem hoje para resolver no mundo. E ali, você pode ter mais ou menos uma ideia do que você gostaria de estar, com o que você gostaria de estar trabalhando, com qual causa você gostaria de estar contribuindo. E aí, eu falei, poxa, então é isso. Eu fui fazer meu mestrado lá em desenvolvimento sustentável, então é isso que eu quero. Não quero só ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro e mudar o mundo. Então, o empreendedor social, ele se propõe a quê? Desenvolver um negócio lucrativo que traz desenvolvimento para a sociedade, busca soluções para problemas sociais. E aí, a gente junta propósito, empreendedorismo, mais a gente tem que ter uma dose enorme de otimismo. Gente, o empreendedor, ele não pode ouvir a voz do Mr. Pessimista. Porque, na hora que ele está lá, poxa, nossa, hoje está difícil. Está difícil, mas eu vou mesmo assim. Nossa, esse problema vai ser, daqui, aquela previsão, vai mudar daqui uns 150 anos. Ok, mas eu vou fazer parte da mudança. Eu vou ser uma gota no oceano. De que o oceano é feito? De gota? E aí, eu assisti um filme muito legal, I Am, alguém já assistiu? O Poder do Um. Muito legal. O Poder do Um. Porque todos nós somos capazes de mudar alguma coisa nesse mundo. E o que eu falo, gente, não é em grande escala, não. Se você impactar a pessoa do seu lado, você já está impactando o mundo. Então, você pode impactar a sua rua, o seu bairro, a sua cidade, o país, e aí a gente vai sonhando alto. Entendeu, gente? Não pode ouvir a voz do pessimista. Empreendedor tem que ser otimista. Mas, então, a gente não é o não, a gente não é esse robô, ainda bem, então, o que eu faço de provocação aqui é que a gente tem que ter pensamento crítico e tem que ter coragem. E coragem não é ausência de medo. Coragem é tá com medo, vai com medo mesmo. Eu gosto muito dessa frase que é o passarinho quando aprende a voar sabe mais sobre coragem do que de voo. E aí eu vou contar uma historinha pra vocês aqui que eu falo que eu fui analfabeta quatro vezes na minha vida. e serei ainda várias outras, né? Quando eu tava lá na universidade e eu queria fazer a minha pós-graduação fora do Brasil, então eu guardei cada real que eu tinha dos estágios pra realizar esse sonho. Eu falei assim, não, eu vou estudar fora. E aí, gente, deu tudo errado. Não foi na hora que eu achei que ia. Ah, eu tive que trabalhar com coisas que eu achei que eu nunca ia trabalhar. E aí, de repente, uma amiga minha tava na Espanha e ela falou assim, olha, Ciranda, eu tô aqui e tal, tem as oportunidades, você quer vir me visitar? Você quer vir estudar aqui espanhol? Eu falei, poxa, não deu pra eu realizar meu sonho da forma que eu queria, mas vou. E aí eu fui pra Barcelona e eu não sabia falar espanhol. E eu fui morar lá e tal. E de lá teve uma oportunidade pra eu ir pra Londres e eu fui pra Londres, morar em Londres, eu não sabia falar inglês. E aí, de Londres, eu fui pesquisando o que eu queria fazer e tal. E aí eu achei esse mestrado em desenvolvimento sustentável em Bolonha. E aí foi muito interessante porque também tem uma história que a minha família, parte de mãe, é italiano. E eu sempre quis, né, tá morando lá e tal. E fui, não sabia italiano. Fui sem saber falar italiano. Aí eu aprendi até um nível, né, de mestrado. E aí eu fui pra lá em Campagnag, e eu não, sem falar de dinamarquês. Só que esse eu não aprendi não, né, gente? Porque, né, HD, né, não vou gastar HD com dinamarquês. Enfim, e hoje eu tô na tecnologia e eu falo que eu ainda não sei codar. Então, eu estou analfabeta novamente. E aí vem o meu projeto. depois disso tudo, das pesquisas e tal, eu falei, poxa, a mulher tá ficando fora, né, do mercado de tecnologia. E aí a gente começamos a conversar, né, nós começamos a conversar em Belo Horizonte com as mulheres que estavam nesse mercado. O X-Tech hoje, ele entende a tecnologia, né, de uma forma, um círculo virtuoso que tem que ser criado, né, então não são só as mulheres que são desenvolvedoras da área técnica, são as mulheres fundadoras de startups, são as mulheres que trabalham nas startups, são as mulheres que estão em todos os órgãos, que estão envolvidos com o X-Sistema de Inovação. Então, a gente criou uma rede de apoio e essa rede hoje trabalha nesses três pilares. Então, a gente trabalha o pilar inspirar, né, que é criando representatividade, a gente faz eventos. Então, por que que é importante representatividade? Por que que as meninas hoje, elas querem ser youtubers e blogueiras? Porque elas vêm, tem mulheres ali, né, e a gente engajar, que é a rede forte, que eu falei pra vocês, que é muito importante a gente estar em rede e o capacitar através de conteúdo. Bom, aí a gente foi vendo que a gente precisava também trabalhar em outro pilar, que hoje a gente vê até como pilar, que é a educação do mercado, que é a conscientização. Porque se a gente não conscientizar, a gente não consegue mudar, né, nada. Então, a partir do momento que, como que a gente vai mudar uma coisa que a gente não reconhece que existe? Não tem como. Então, a partir do momento que a gente viu isso, essa necessidade, a educação do mercado, a conscientização, realmente, atingiu, assim, uma importância muito grande no projeto. E a autoaceleração, que a gente acredita que a gente tem que se autoacelerar, né, isso já é também até uma habilidade que a gente tem que ter para hoje, para qualquer mercado, a gente tem que ser autodidata. E uma acelerando a outra. O X-TEC é Reforti, e o que é o Reforti? É um movimento mundial da ONU, né, quem aqui conhece? Só para eu saber. O movimento mundial da ONU, que chama os homens para discussão, né, da construção de uma nova sociedade, né, a construção de uma nova feminilidade, uma nova masculinidade, e é muito importante que a gente pense que todos têm que estar envolvidos em qualquer mudança social. E a gente foi entendendo aonde que a gente tinha que estar, a gente começou com os eventos, e aí o propósito foi ficando mais claro ainda. Onde que a gente tinha que estar? A gente tinha que estar nas universidades, a gente tinha que estar dentro dos grandes eventos, né, a gente, então a gente criou o X-TEC Day, que era esse tipo de evento de imersão, a gente fez o circuito X-TEC de diversidade, que a gente entendeu que a gente tinha que impactar os setores, né, de RH das empresas, que hoje nem falo RH, mas hoje a gente tinha, a gente tem o apoio da BRH-MG, então a gente levou o RH do Google para estar falando para outros RHs, o quê? Trazendo experiências de empresas que estavam ali, que estão ali mais avançadas, né, nesse quesito de diversidade, inclusão. A gente fez campanhas, a gente foi para o Vale do Silício, a gente fez uma, uma missão lá no Vale e a gente apoia sempre o Startup Weekend Women. Para quê? Para criarmos novas startups com mulheres fundadoras. Em 2017, né, com um ano já de atuação, a gente fez o maior evento para mulheres da tecnologia do Brasil. Então, nesse evento, foi um evento de três dias, a gente colocou 44 palestrantes mulheres dentro da Affinity, que é a maior feira, né, de inovação e tecnologia de Minas Gerais. E a gente fez o X-Tech Week. E aí, gente, eu estou contando para vocês o caminho que a gente levou para chegar aonde a gente está hoje. E a gente fez uma semana inteira de atividades e aí eram voltados para startup. Então, o primeiro dia era de fintech, legal tech, segundo dia, educação do futuro, e aí foi marketing digital. a gente entendeu que a gente precisava de ter um manifesto. E aí, fomos fazer o manifesto das mulheres da tecnologia, que hoje ainda ele é aberto para contribuição no site da X-Tech. A gente fez essa campanha no dia 8 de março, que foi uma campanha que, sim, deu 400 e tantos compartilhamentos, foi até interessante, porque quando a gente lançou a campanha, e na hora que eu olhei, depois de um, sei lá, uns 40 minutos, aí tinha 30 compartilhamentos. Aí eu falei, uau, nossa, que bacana, tal. Gente, deu 430 compartilhamentos. Nossa, 80 mil pessoas foram impactadas com essa campanha só no Facebook. E, assim, sem contar o Insta, que a gente não teve os dados. E aí veio o X-Tech mesmo, como propósito. O X-Tech hoje tem dois anos e oito meses, já, de atuação. E a gente começou a entender também que a gente precisava de se posicionar como discurso. Quem aqui conhece a teoria do teto de vidro? Teto de vidro. A teoria do teto de vidro é uma teoria lá da década de 80, que, o que que a teoria, o conteúdo da teoria é? As mulheres entravam nas empresas e não conseguiam atingir os cargos de liderança. Então, elas não eram promovidas. Por quê? Porque tinha um teto de vidro ali que não deixava com que elas fossem, chegassem a esses outros cargos. Essa teoria, ela se desenvolveu, evoluiu para a teoria do labirinto. Que é o quê? Que hoje algumas mulheres chegam em cargos de liderança, mas para um caminho muito mais tortuoso, muito mais longo e ainda quando chegam lá tem uma liderança muito mais frágil. E na tecnologia a gente começou a falar sobre portas de vidro. Por quê? Porque as mulheres não estão nem entrando nos cursos de ciência da computação hoje, o índice é mais ou menos de 15% das alunas que entram nesses cursos. E isso tirando mais ou menos 80% das que desistem. Mas é normal desistir em qualquer curso. Qualquer curso tem desistência. mas a gente vê que tem outros motivos para que essas meninas desistam. E aí a gente começou a falar das portas. As portas de vidro vou só falar rapidinho aqui elas são seis portas primeira na infância na adolescência quando a gente vai escolher os cursos então assim pelo menos para mim nunca ninguém perguntou Ciranda, você vai fazer engenharia mecânica ou engenharia mecatrônica? Não tinha essa pergunta. E aí quando a gente entra nas universidades a gente tem um ambiente sexista um corpo docente maioria de masculino e aí a gente vai para o mercado a gente tem problemas para entrar no mercado e aí a gente cria startups e a gente tem problemas para conseguir investidores então são várias as portas de vida. E eu vou falar uma agora só que é uma primordial porque nós somos os adultos responsáveis pelas crianças de hoje. Então a primeira porta é a infância então vou falar do que vocês podem mudar a partir de hoje saindo daqui que é a porta dos brinquedos. Quando a gente vai pesquisar no Google brinquedos para as meninas o que a gente vê? tudo rosa né então fogãozinho geladeira maquiagem então gente é isso que a gente está dando para as meninas são esses tipos são esses tipos de habilidades que a gente quer que elas tenham se a gente fizer uma comparação dos brinquedos dos homens dos meninos para as meninas é absurda né é um absurdo as diferentes habilidades que estão sendo treinadas em cada um deles e aí aqui eu explico né melhor todas essas portas quem se interessou e quiser pesquisar o título é as portas de vidro bom a gente não reconhece aquilo que a gente a gente não pode mudar aquilo que a gente não reconhece que existe então é por isso que tem todo esse trabalho de conscientização que faz parte do meu propósito já tem dois anos e oito meses e aí onde que isso me levou e aí eu vou falar um pouquinho da história do X-Tech eu fui palestrar no Google Summit do Brasil em São Paulo levando a teoria das portas de vidro que foi o resultado dessa pesquisa e aí eu fui convidada para o Global GDG Leaders né que fui convidada para o I.O. né na verdade que é a conferência anual do Google lá no Googleplex no Vale do Silício e tive a oportunidade de estar apresentando as portas de vidro no GDG Global que é o encontro de todas as comunidades do Google do mundo mas isso me levou a um outro lugar que é aí que eu quero contar para vocês que é o que acontece a mágica que acontece quando a gente trabalha por propósito eu tive a oportunidade de conhecer essa pessoa que é a doutora Ivone Cagle que ela é astronauta da NASA e ela estava em Belo Horizonte para um evento de lançamento né de um de um na verdade como é que eu vou falar ela é da Singulert ela é mentora de várias startups e ela estava lá em Belo Horizonte para o lançamento de um centro de pesquisa e aí fui apresentada a ela aí gente o que que eu vou falar para uma astronauta né pensei aí o que que eu ia falar ah essa ciranda né que isso aqui fez x-tech aham aham tal não sei o que aí eu falei gente o que eu vou falar aí eu falei eu vou para o Google aí ela olhou assim imagina ela pensando nossa eu vou para a Lua né e aí e aí foi muito legal na hora que eu falei isso aí ela falou assim toda simpática é aonde né qual sede né eu falei assim em Mountain View aí ela eu moro em Mountain View aí eu aí ela quando você vai eu falei assim olha eu vou no dia 5 aí ela falou assim ah mas que pena se você fosse antes vai ter um evento de Mulheres na Tecnologia em São Francisco e aí eu poderia né levar você como minha convidada aí eu na hora gente eu falei assim eu vou trocar meu bilhete na hora e aí ela falou eu não falei assim né eu falei assim I will change my ticket o meu Brazilian English e aí ela aí ela falou assim ok aí tá se você trocar se você trocar mesmo seu bilhete você me manda um e-mail falei tudo bem aí troquei o bilhete claro né gente não mas primeiro eu cheguei em casa falei mãe arrumei uma dívida e aí eu falei o que que foi falei como astronauta que eu vou trocar meu bilhete e troquei lá arrumei um jeito de ir e fui e aí nesse meio tempo aí eu fui eu ia pro evento e aí ela me manda um e-mail falando assim Ciranda se você tiver oportunidade né de contar a sua história das portas de vidro no evento das mulheres da tecnologia você gostaria? aí eu yes aí eu mãe vou palestrar em inglês né aí eu fiquei sim foi eu falo isso por exemplo mudou a minha vida e aí eu fui fui palestrar no Tech Suprema Summit em São Francisco tive a oportunidade de conhecer mulheres que eu nem imaginava que eu ia conhecer tipo a CTO da Casa Branca né tive a oportunidade de estar lá no centro de pesquisa da ANASA com a doutora Ivone e eu falo assim que doutora Ivone mudou realmente a minha forma de ver as coisas e eu falo que hoje as minhas duas inspirações são a doutora Ivone e a Manuela que é a minha afilhada que nesse meio tempo né minha irmã ficou grávida e era menina e eu falei nossa x-tequinha né eu falei agora o meu compromisso de fazer o mundo melhor para as meninas que é o meu propósito né agora ele ficou mais pessoal ainda e da doutora Ivone o que eu gosto de passar não é só essa história que eu acho que é uma história assim que eu gosto de falar porque por propósito as coisas vão fluindo né a gente vai com o coração a gente vai sem saber como que vai fazer e as coisas acontecem e eu acredito muito muito nisso mesmo e quando eu estava lá em São Francisco a doutora Ivone ela estava em Montanvil eu estava em São Francisco e tal e a gente estava conversando não sei o que ela disse não eu vou aí e tal eu falei não doutora Ivone é longe aí ela Marte é longe aí eu verdade aí eu estava conversando com ela eu falei assim não mas isso é difícil aí ela Marte que é difícil aí eu falei assim atualizar o conceito de longe e de difícil pra mim né e outra coisa que ela fala é que quando ela lê a palavra impossible ela lê I am possible e é isso também eu levo todo dia que sim é nós somos possíveis e doutora Ivone ela é médica ela é médica cirurgião ela é coronel das forças aéreas americanas ela foi na guerra do Iraque ela é astronauta pesquisadora e mãe então I am impossible né e uma mulher negra né e ela assim pra mim hoje ela ela é uma mentora né ela aceitou assim eu né com o nosso contato com a nossa relação ela é uma das minhas mentoras e ela hoje também é patrona patrona não matrona né ela é mentora da X-Tech também e nesse meio tempo também tive a oportunidade de ter contato com a Marie M Jam alguém que conhece Marie M ela é do I am the Code que é o projeto dela que o objetivo dela é ensinar um milhão de mulheres e meninas a programarem até 2030 e ela é uma mulher que ela é líder né jovem liderança da ONU ela levou o Google pra África e a Marie M tem uma história muito interessante assim quem quiser pesquisar ela foi uma mulher uma adolescente que foi traficada né foi vítima de tráfico humano ela foi pra França e aí ela foi ela fugiu né do do cativeiro lá e aí ela foi recolhida pela polícia francesa ficou em um abrigo e nesse abrigo de refugiados ela prendeu Excel e ela ficou muito fera na Excel e aí ela foi contratada tipo aqueles menores aprendizes né num banco e aí a carreira dela ela poupou muitos milhões pra esse banco e depois ela foi pra Oracle e hoje ela tem esse projeto e eu falo assim gente é uma pessoa que não tinha nada pra ser o que ela é então quando a gente olhar pra nossa própria história né e falar poxa cara a Marie M olha o que a Marie M tá fazendo pelo mundo olha o propósito dela e uma coisa que a Marie M falou que me marcou que é o que eu gosto de passar também é que a gente não pode dar aquilo que a gente não tem então pra quê pra gente olhar pra gente mesmo né a gente às vezes quer mudar as coisas no mundo mas a gente tem que começar da gente mesmo e eu tive oportunidade também né quando a Malala veio no Brasil de ser uma das pessoas que fez a pergunta pra ela e qual que foi minha pergunta pra Malala eu falo eu brinco assim com as minhas amigas eu falo gente vocês já viram ativistas felizes é muito difícil por quê porque a gente tá querendo mudar coisas no mundo que vão demorar muito né se a gente trabalhar com impacto social a gente vai demorar muito a ver resultado só que aí de onde a gente tira a força né então foi essa minha pergunta pra Marie M além do propósito onde a gente tira essa força diária e aí eu perguntei pra minha pergunta pra Malala na verdade Malala de onde você tira a força todo dia pra você acordar e continuar sabendo que esse mundo que a gente tá sonhando é um mundo utópico né que a gente não vai ver né nessa vida e aí ela falou uma coisa muito bacana ela falou assim poxa se as meninas que estão lá ela deu o exemplo da Nigéria se as meninas que estão lá na Nigéria estão indo estudar com todo o risco né de serem vítimas sequestradas de morrerem elas não desistiram elas estão indo estudar por que que eu vou desistir então é muito bacana assim pra mim o que ela falou ela falou assim pô olha pro lado quando você quiser desistir olha pro lado né olha quem tem muita gente que não tá desistindo por que que você vai desistir então assim pra gente olhar pro nosso propósito e ter força sim pra seguir em frente e aí a X-Tech Conference 2018 ano passado 2017 a gente já tinha feito o maior evento 2018 ele ainda foi maior ainda e a gente teve o prazer de ter a doutora Ivone aqui no Brasil na X-Tech Conference e foi assim né não posso não tenho nem palavras às vezes pra descrever a emoção que foi trazê-la e ver aquele tanto de mulheres e meninas impactadas chorando e a gente vendo que o que que sim tá valendo a pena porque eu falo gente que hoje eu vivo o X-Tech né eu acordo eu durmo eu almoço eu janto pensando no X-Tech pensando em como impactar pensando em como fazer né onde que a gente tem que estar e assim e a gente tem que pensar a solução do tamanho do problema e o problema é muito grande então a gente tem que se unir né eu falo assim as comunidades né que tem de mulheres todas as comunidades elas tem que se unir e isso é uma coisa também que a Riem falou ela falou assim olha vocês tem que criar um movimento nacional né uma comunidade aqui uma comunidade ali uma comunidade ali é legal vocês impactam impactam localmente mas a partir do momento que vocês estiverem em rede vocês vão conseguir tratar o problema do tamanho que ele é então é isso que hoje a gente vem conversando né como a gente se engajar e se unir e ter expressão nacional e aí a gente levou 120 palestrantes gente na hashtag Confess 2018 e queria convidar vocês né que vai ter a 2019 em outubro vai ser também em Belo Horizonte e tá todo mundo aqui convidado a mulheres e homens tá bom gente isso aqui são alguns números né do que a gente tem feito dois anos e oito meses 50 palestras que é no pilar de conscientizar né 110 mil pessoas impactadas a teoria da porta de vidro e o manifesto e aí gente eu gosto muito dessa frase aí eu deixo pro final porque nesse momento pessoas menos qualificadas que você estão fazendo as coisas que você gostaria de fazer porque as pessoas decidiram acreditar é eu falo que não tem né eu sempre falo não tem o momento certo não tem a gente não vai ser assim agora eu estou preparada agora eu vou agora eu posso tentar não existe esse momento né é muito importante a gente saber disso porque na vida inteira não vai não vai existir esse momento e às vezes a gente acha que a gente está preparado e aí acontece uma coisa pá que você não esperava e você fala poxa agora que estava tudo dando certo acontece isso ok você tem que ter um comportamento empreendedor e o propósito que vai te ajudar porque você vai falar assim ok aconteceu isso estou indo para frente ah e agora isso estou indo para frente né quando a gente fala assim que a gente fez o tech conference não foi fácil foi muito trabalho foi muitas foram muitas barreiras né que a gente teve que que assim fechar os olhos e falar poxa isso não vai me parar eu vou em frente e então não vai não vai chegar gente se ficar esperando o momento certo ele não vai chegar e eu falo que se eu estivesse esperando eu não estava aqui hoje e aí e o propósito como é que eu achei o propósito né e o que que eu falo assim para as pessoas que às vezes estão pensando assim ai mas não sei o que gente vocês vão achar no caminho vai ser no caminho que vocês vão achar também né e foi lá fazendo uma coisa que eu não gostava que eu achei meu propósito porque eu trabalhava numa rede de farmácias não gostava que eu estava fazendo mas é a oportunidade que eu tinha tido naquele momento e hoje eu faço muita coisa que eu não gosto por um propósito né e inclusive eu falo assim poxa né eu falo poxa vocês acham que eu gosto de todo dia falar sobre a desigualdade de gênero no mundo da tecnologia gosto todo dia de falar que é ouvir depoimento que ai eu cheguei lá meu professor igual depoimento que eu recebi a menina passou a mulher passou pro quarto período o professor chegou na sala e falou poxa você ainda está aqui ou então ela fazia uma pergunta e ele nossa mas você não sabe disso ainda sabe essas coisas esses depoimentos que são tipo assim todos os dias a gente recebe eu gosto de trabalhar com isso é uma pergunta que eu deixo pra vocês então trabalhar pro propósito é fazer o que a gente gosta não porque eu gostaria que esse problema já tivesse resolvido eu gostaria de nem precisar de falar sobre isso né e isso pra todo mundo que trabalha com o negócio de impacto social é uma realidade que a gente vai ver todos os dias né tem uma startup em BH que chama Malalai sempre gosto de falar dela startup pra segurança pessoal feminina então é pra monitoramento de rotas rotas mais seguras né tem o IoT que você pode apertar um botão de pânico você acha que a Priscila né que é a CEO da startup ela gosta de trabalhar com isso no seguinte sentido ela tem que saber de cor todos os dados de violência contra a mulher ela tem o depoimento de mulheres que são violentadas que sofrem abuso e sofrem violência então trabalhar pro propósito num negócio de impacto social você vai conviver diariamente com o problema só que se o propósito é tão maior que isso o impacto que você tá causando né assim o brilho no olho que você tem que faz você seguir em frente e isso eu gosto de falar também sobre a própria a própria rotina né do que você faz não é tudo na x-tech que eu gosto de fazer né então a gente tá mas é o propósito eu tenho meu propósito eu vou lá e vou fazer então a rotina também influencia então você vai trabalhar por exemplo você acha que eu gosto de fazer vamos dar um exemplo bobo poxa fazer relatório gente relatório pra mim nossa mas eu tenho que fazer eu gosto de fazer planejamento lá tudo lá não não gosto mas eu tenho que fazer então a gente tem que fazer o que tem que ser feito né então não é trabalhar com o que você gosta o tempo inteiro é você trabalhar por um objetivo maior então não vai ter uma plaquinha né a gente vai descobrindo o caminho é não vão ter passarinhos que vão mostrar pra gente a gente vai descobrir às vezes fazendo coisas que a gente não gosta e de uma forma que às vezes a gente nem pode imaginar e tem que sair da zona de conforto porque não vai cair no nosso colo mesmo eu acho que essa nova possibilidade né da gente trabalhar com negócio social é uma oportunidade eu falo assim que é um um grande momento que a gente está vivendo né muitas pessoas ainda não entendem o conceito mas eu acho que agora que está né amadurecendo ainda isso a gente já tem por exemplo aceleradoras de negócios sociais é uma coisa que a gente não podia nem imaginar algum tempo atrás né então assim vamos aproveitar esse momento vamos colocar pra gente um objetivo maior né que eu acho que assim a gente vai sim conseguir mudar as coisas e não só às vezes está apontando né eu falo que às vezes quando a pessoa chega pra mim reclamando de alguma realidade fala assim olha nossa não sei o que não sei o que aí eu olho e falo mas o que você está fazendo pra mudar isso né o que 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 não precisa de né mariem malala igual eu falei você pode impactar a pessoa do seu lado o que você está fazendo pra ajudar a mulher que está do seu lado a criança que está do seu lado qualquer realidade que está te incomodando então vamos juntos né eu acho que que a gente tem muito o que fazer ainda nesse né nosso Brasil aí a gente tem uma missão como brasileiros né que a gente tem sim que exercer né a nossa a nossa função como cidadão mesmo gosto muito dessa frase também a gente é o que a gente espalha né não é o que a gente junta nos micro nas micro atividades micro na hora que você compartilha uma coisa lá na rede social você é o que você espalha na hora que você faz um curso lá eu tive a oportunidade de fazer né um mestrado na universidade de bolonha nossa é a universidade mais antiga do ocidente e se eu pegar e se eu pegar o meu diploma e colocar na minha parede o que ele vai servir pra nada pra nada se eu não espalhar se eu não usar a oportunidade que eu tive pra impactar de alguma forma vocês estão aqui na campus party vocês são pessoas que estão tendo a oportunidade de estar aqui de ter conteúdo né de estar convivendo conversando conhecendo pessoas conhecendo a pessoa que está do seu lado o que você vai fazer com isso vai só juntar pra você então a gente é o que a gente espalha e não o que a gente junta e eu desejo pra vocês brilho nos olhos que é muito bom né a gente trabalhar com esse sentimento de estar fazendo alguma coisa realmente que que faz alguma diferença pra alguém e é isso gente vamos juntos muito obrigada por estarem aqui tem tempo alguma pergunta a gente pra uma pergunta tem ciranda eu queria entender assim o que fica de dúvida eu acompanho o trabalho da x-tech desde o início eu vi a proporção que a x-tech foi tomando eu tenho certeza absoluta de que é um projeto de impacto social de sucesso e que está cada vez ganhando uma escalabilidade orgânica dentro do que ela se propõe a fazer mas vocês trabalham com algum tipo de mensuração de sucesso das ações que vocês fazem dentro dessa mensuração de sucesso como que vocês avaliam porque eu entendo que é muito difícil você mensurar o impacto social de uma ação que se propõe a ser ao mesmo tempo lucrativa pra se manter e que de fato gera uma diferença então como que vocês fazem a mensuração do impacto social sendo que boa parte dele vocês não conseguem rastrear bom a gente pode dividir a sua pergunta em duas partes primeiro a realidade dos negócios de impacto social ela é muito ainda muito difícil você mensurar hoje já tem empresas que já estão surgindo com relatórios de impacto social porque o que acontece como a gente está hoje trabalhando sobre uma mudança social uma mudança de realidade a gente precisa de criar algumas formas de mensurar isso igual você falou ainda é muito embrionário no Brasil mesmo a forma de mensurar esse impacto de uma forma bem objetiva que eu falo como a gente mensura o impacto agora pra gente através de depoimentos né a gente consegue a gente pede pra que as pessoas se manifestem né e a gente também recebe muito depoimento espontâneo de mudança olha eu agora fui pra área de tecnologia por causa do X-TEC e isso faz a gente continuar né isso que faz às vezes a gente falar assim olha o evento que eu fui mudou a minha forma de ver tal coisa eu tô falando de uma forma muito lúdica talvez né muito que não não vai gerar um relatório mas que pra gente que faz o trabalho pessoalmente a gente consegue sim ver o que que o que que a gente tá conseguindo impactar naquele naquele ambiente que a gente tá eu tive já depoimentos por exemplo de homens também acabei a palestra e veio o homem chegou pra mim e falou assim poxa você mudou a minha forma de ver a criação da minha filha de dois anos então assim pra mim isso é poxa impactei uma menina de dois anos na vida dela então por isso que eu falei que tinha duas formas de responder a sua pergunta ficou bom respondi obrigada então encerrou né gente ai mais uma pergunta só mais uma sim assim eu percebi que você sempre tenta impactar as mulheres mas você já pensou em fazer algo voltado principalmente pra empresários homens por exemplo na empresa que eu trabalho mesmo eu vejo um cenário muito machista que eu mesmo tento lutar tipo tento ir contra e tal mas a sua força é muito maior já pensou em fazer algo voltado pra essas pessoas que tem um poder maior e que mudar a mente deles traria bons resultados pra gente no meio da tecnologia o que que acontece a gente tem todo esse trabalho de conscientização que a gente vem fazendo né mostrando a importância da diversidade nas empresas e a diversidade como como é que eu vou falar existem dois tipos de discurso também aí né na sua pergunta como que a empresa vê a empresa vê a pra eu ser mais inovadora eu tenho que ter mais diversidade pra eu ter mais diversidade eu tenho que ser mais inclusiva e aí ele consegue ver o gestor consegue ver que poxa realmente pra minha empresa ser mais inovadora eu tenho que ter mais diversidade eu tenho que ser mais inclusivo e as meus as pessoas que estão trabalhando comigo tem que ser mais empáticas né e aí a empresa começa a buscar esse tipo de formação pros seus colaboradores porque ela vê porque como é que eu vou dizer assim não é porque é politicamente correto né ela vê que aquilo ali vai ser diferencial pra ela no futuro por isso que as grandes empresas do Vale do Silício hoje estão criando seus próprios departamentos de diversidade e inclusão e isso vai chegar no Brasil agora como que a gente consegue impactar isso de outra forma e aí a segunda parte da da resposta empoderando as mulheres que estão dentro das empresas então a partir do momento que a gente consegue né impactar essas mulheres elas podem dentro das empresas criarem seus movimentos ali dentro então teria essas duas formas de impactar as empresas e hoje a gente consegue trabalhar assim conscientizando os gestores mas principalmente eu acho que é muito importante a mulher ela ter também a visão do que está acontecendo que ela não precisa de estar ali naquela empresa porque hoje principalmente eu acho assim para as desenvolvedoras o mercado está muito receptivo ele busca mulheres programadoras né então às vezes até as empresas me procuram ah Siranda eu quero contratar mulher programadora e não estou achando aí primeiro eu falo vem cá então vamos sentar vamos ver os índices de qual que é o índice de né quantos estudantes mulheres entram nos cursos só para você ter uma ideia que o problema é bem mais embaixo aí não é que as mulheres não querem não vem cá vamos conversar também mas eu não divulgo vaga de empresa que eu sei que não é um ambiente bacana né a empresa ela tem que aprender a ser receptiva com as mulheres porque não adianta só contratar ela tem que contratar e reter o talento e aí vem toda a questão que ela tem que trabalhar a diversidade e inclusão dentro do ambiente de trabalho da cultura da empresa responde então tá gente eu não avesso mais muito obrigada palmas para vocês que estão aqui sexta-feira à noite buscando propósito tá aí Obrigado.